Olá, eu quero falar pra vocês hoje sobre um notebook da Acer que ele é bem fino, ele tem essa característica e uma potência muito boa galera Ele é bem legal, uma excelente relação de custo-benefício que é o laptop da Acer, o Inspire 5 Slim Cara, é fininho, muito bonito, é um dos mais bonitos aí na minha opinião da linha da Acer, tá bom? Eu vou aproveitar até pra poder deixar o link de referência dele aí na descrição Quem quiser, é só acessar pra poder conferir todos os detalhes, poder ver a ficha técnica Me desculpa pessoal, é ver mais informações Porque cara, ele é bem legalzinho e a portabilidade é um dos pontos que mais me agrada, sabe? Porque você consegue levar pra cima e pra baixo, ele tem uma tela IPS Full HD O link dele tá aí na descrição, quem quiser, inclusive tá até em promoção agora que eu tô gravando esse vídeo Se você quiser, é só acessar pra poder conferir mais detalhes nos links que estão aí na descrição IPS Full HD, uma tela muito show de bola 15.6 polegadas Ele vem com processador AMD Razer 3 3200U É um processador bom pra quem já quer ter mais performance Ele vem com a Vega 3 Graphics, que é a placa de vídeo 4GB de memória RAM DDR4 e 128GB no SSD Como ele é muito portátil, ele tem esse designer mais fino Só poderia ter o SSD, não daria pra ter HD Até porque o HD vai ocupar mais espaço, vai gastar mais bateria E o foco dele é ser produtividade, né? Pra quem quer carregar pra cima e pra baixo E o bom do SSD é que é muito rápido, é a memória flash, né? Então pra você poder instalar coisas, pra você poder trabalhar com arquivos que são mais pesados E precisa pegar a informação mais rápido Cara, é um notebook bem legal Com ele você vai poder fazer edições de vídeos Edições mais simples, né? Tipo um vídeo atrás do outro Pegar um vídeo e adicionar fotos Pegar um vídeo e adicionar um outro vídeo em cima Dá pra você fazer São edições mais tranquilas Onde você não tem muitos elementos gráficos, né? Se você precisar de um notebook pra fazer edição gráfica Fazer coisa em 3D, esse tipo de coisa Aí você vai precisar investir num notebook de ainda mais potência Ou talvez até pensar em um computador de mesa Mas se você quer fazer edições como os canais de YouTube costumam fazer A galera que a gente mais vê vídeo aí no YouTube fazendo Cara, super tranquilo Você consegue fazer com uma máquina dessa configuração Outro ponto muito legal é que ele é fino Mas ele tem o teclado retroiluminado Então tem luz no teclado Pra quem vai trabalhar muito digitando Trabalha muito com texto Trabalha à noite Pra quem estuda, faz faculdade Esse tipo de coisa Galera, é sensacional É um tipo de notebook que você pode levar pra cima e pra baixo Mesmo se você estiver em um ambiente de pouca luz Você consegue utilizar Sem passar sufoco, né? Essa parte de teclado retroiluminado O iluminado, na minha opinião, faz uma diferença muito grande E é algo que eu não abrigo a mão, tá? Você ter um teclado com iluminação é muito bom Outro fator também que faz ele ser muito bom Pro mundo das pessoas que trabalham muito com planilha Com números É porque ele tem um teclado numérico Então esse é um ponto muito forte E que hoje em dia eu valorizo bastante Teclado numérico Mesmo que hoje você não utilize muitos números Durante a sua rotina Pode ser que no futuro você passe a utilizar Pode ser que no futuro você utilize algum programa Algum software que você vai precisar de um teclado numérico E o legal é que quando você tem isso no notebook Ele ganha tamanho, ele cresce E você ganha mais tela também, né? Porque o espaço do teclado numérico Acabou ocupando ali Então você tem muito mais tela E também uma outra coisa que eu acho muito bacana Em notebook que tem teclado numérico É que você ganha mais parte de apoio Então você tem mais espaço Fica mais confortável pra quem vai digitar Quem trabalha com WhatsApp Web, por exemplo, aberto E precisa estar respondendo muitas pessoas Digitando e-mail Pra quem faz post em blog Ou, cara, faz algum tipo de trabalho Onde digitar é importante Eu vejo que é uma característica bem legal Então não é à toa que ele faz grande sucesso Entre as pessoas que querem um notebook portátil fino O designer é um dos pontos sensacionais É um dos pontos que mais me impressiona Não é à toa que ele faz um sucesso muito grande Dentro desse público E até por isso que eu quis trazer ele aqui no canal Também pra vocês poderem conhecer Galera, ele tá em promoção No momento que eu tô gravando esse vídeo Quem quiser dá uma conferida aí no link da descrição Se você precisa dessas características Tela Full HD Tem porta USB Acessa a internet ao Wi-Fi Vem aí com Windows 10 Que é o último Windows que saiu Então é uma máquina bem atualizada E pros dias de hoje Se você tem essa necessidade E precisa de um notebook portátil Essa é uma opção muito, muito legal Quem quiser dar uma conferida nos links da descrição Deixem um like Se inscrevam no canal Ativem o sininho E aproveitem também pra compartilhar esse vídeo Aqui nas suas redes sociais Muito obrigado E até o próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau